O Depatran, em conjunto com entidades civis organizadas de Pato Branco, promoveu um encontro para debater o trânsito no município. Questões como as lombadas eletrônicas e radares foram debatidas dividindo opiniões. Por isso, o município quer ouvir a comunidade. A gente tem que desmistificar. Hoje nós temos aqui transportadores, nós temos escolares, nós temos SAMU, nós temos polícia, que são vítimas das nossas lombadas físicas. Que estoura os amortecedores, que diminui a velocidade, diminui, mas aumenta o tempo para você chegar até um determinado local, porque você tem que diminuir a velocidade, porque existe uma obstrução de vida. Várias entidades participaram do encontro, debatendo o tema que afeta a vida de todos os munícipes. É importante a gente ouvir a sociedade como um todo. Eu acredito que isso vai fazer com que a gente tenha também uma análise, porque dados são importantes e hoje a gente não tem esses dados. Até para que a gente consiga mapear o que realmente acontece nas nossas ruas. E isso faz com que a gente tenha condições até de amenizar algumas coisas graves que acontecem de acidente. Para o presidente da Associação Empresarial de Pato Branco, Roberto Elias da Silva, o debate é antigo e precisa da participação de todas as entidades que representam a comunidade. A Associação Empresarial é contra instrumentos que tenham apenas a finalidade de multar sem educar para um trânsito mais seguro. O tema é importantíssimo para a cidade. Realmente precisamos organizar essa questão de lombadas, que muitas vezes elas estragam os automóveis quando um automóvel passa rápido, principalmente aqueles veículos de emergência. Então, pensando nisso, nós entendemos que é importante a colocação de lombadas eletrônicas, porém, a questão do pardal, aquele pardal escondido, principalmente, nós somos contra. Entendemos que a lombada pode ser utilizada, bem sinalizada, com sinalização tanto horizontal quanto vertical, mas somos contra os pardais que ficam normalmente escondidos na via e que têm a finalidade apenas de multar.